Por que as coisas lá não foram como, imagino, tu crê que deveria? E só mais uma, vai ter cartilha no Grêmio, porque isso foi bastante falado lá. Primeiro que os parâmetros de avaliação, normalmente, são levados em consideração de quem ganha e quem perde. E eu, além do critério mais simples, que é de quem ganha e quem perde, eu levo em consideração muitos dos processos internos, que são desenvolvidos diariamente, de maneira anônima, dentro da organização que o treinador faz parte, mas que ajudam a médio e longo prazo essa organização a ter sucesso. Então, eu não considero, dessa maneira como você mencionou, o trabalho no Corinthians um trabalho ruim, porque tiveram muitos fatores internamente que a gente contribuiu para a evolução, para a melhora, e não é porque o resultado de campo não foi de acordo com a expectativa criada, que isso é um insucesso. Então, eu sei da importância de você dirigir um clube como o Grêmio, a importância do resultado, o torcedor quer esse resultado, nós vamos nos esforçar diariamente o máximo para isso, mas existem fatores que são controláveis e fatores que fogem ao controle das pessoas que estão fazendo a gestão do futebol. Sobre a questão de cartilha, isso nunca existiu, nunca houve esse termo em cartilha, isso nunca foi implementado por mim, há um equívoco nessa fala, porque se noticiou muito sobre esse tema, mas é um tema que realmente não existiu, e que de certa maneira foi algo que surgiu de fora para dentro lá no clube, e que acabou tomando uma magnitude maior do que devia. Para só explicar para vocês sobre esse lance da cartilha, galera, que tem muita gente que não deve saber o que aconteceu isso lá no Corinthians, inclusive eu não sabia também, eu fui pesquisar sobre, até comentem aí embaixo se vocês sabem o que é essa cartilha, mas seria tipo umas novas regras que ia ter internamente lá dentro do clube, que saiu, foi vazado lá no Corinthians, e uma das coisas que foi falado foi o seguinte, que o principal fato dessa cartilha, estou lendo aqui para vocês, o que eu tenho anotado, se refere ao fato dos jogadores não poderem mais utilizar os celulares durante as refeições, então talvez seja o ponto mais abordado do tema, daí tem aqui uma frase, tá? A gente tem uma ferramenta hoje chamada celular, o celular aproximou as pessoas que estavam distantes, mas ao mesmo tempo ele afastou quem está perto, e como é que eu estabeleço formas de convivência com a presença desse bichinho, esse tal do celular? E quando a gente consegue se reunir com os jogadores? Durante o treinamento, que dura uma hora, uma hora e meia, duas horas de treino, e durante as refeições, isso aí foi dito aí, estou pegando da Gazeta Esportiva, de uma entrevista do Thiago Nunes para a Band Esportes, tá? Ó, então, durante as refeições, a gente estabeleceu que os atletas tenham um tempo de permanência juntos, sem celular, para poder o quê? Conversar, coisa que os mais antigos sempre falam, ah, mas no meu tempo a gente ficava jogando carta, tocando violão, conversando, ficava fazendo isso porque não tinha celular, se tivesse celular, eles estariam no celular também, isso é balela, é outra geração, ele continuou, tá? Quando surgiu esse boato, esse boato, que agora o próprio Thiago Nunes falou que não foi ele que implementou, não teve essa cartilha que foi dita, né? Que foi gesticulada. Ó, a gente hoje, com essas questões, tem que criar meios dos caras sentarem, conversarem, falarem sobre a vida. Eu tenho certeza que muitos dos jogadores, e não é no Corinthians, em qualquer clube, o cara que está ao lado não sabe se o outro tem pai, mãe, filho, um, dois ou três, se tem problema ou se não tem. É esse tipo de vínculo que a gente tenta criar para que os caras criem intimidade. E o Thiago Nunes aí falou, né? Dessas atitudes, isso lá no Corinthians, tá, galera? Isso lá no Corinthians. Então, não é bem uma cartilha, como falaram, que tinha umas regras que tinham que ser obedecidas e tudo mais, mas eram mais formas de aproximar o grupo, de ficar mais reunido, alguma conversa aqui, outra ali, que rolou e aí saiu como se fosse uma cartilha, como se fosse uma regra, uma obrigação. Mas não, cara, o que ele quis, o que foi, o que ele quis dizer com isso é para passar essa, essa, essa imagem de grupo, né, de time, de todos unidos, conversando, saberem, tipo, jogar juntos, não só dentro, mas fora de campo, entendeu? Ser um, como uma família mesmo. E, cara, sinceramente, sinceramente, eu acho que isso para o Grêmio seria maravilhoso, porque o que tem de jogador do Grêmio largando letrinha na internet, o que tem de jogador fazendo birra na internet, isso, cara, com o próprio clube, acontecia. Imagina o que não acontecia em grupos de WhatsApp, falando com A, falando com B. Cara, jogador do Grêmio, jogador de qualquer time, cara, ganha muito dinheiro, ganha muito dinheiro, são salários milionários, o mínimo que eles têm que fazer, cara, é respeitar o clube que estão, é baixar a cabeça, é trabalhar, jogar. Cara, refeição ali com, com seus companheiros, seus amigos, seus, com os jogadores, vão conversar entre si, vão se reunir de fato, vão, sabe, debater, coisas pessoais, entre eles, vão precisar ficar conversando com A e B pelo celular, eu, pra mim, isso aí, seria maravilhoso se estivesse no Grêmio mesmo, mas é a minha opinião, tá, sempre de antes. E aí